Massa, massa demais, já pegamos mais uma habilidade aqui, a gente conseguiu afundar na água vulcão que ladra, vulcão que ladra no mod, esse é o trocadilho né Pô, bom que esse slime ele dropa muito gold velho, tu vai batendo ele vai dropando gold, vai batendo ele vai dropando gold Ah, esse não dropou Aqui tem os Razers Obrigado aí galera, todo mundo que tá assistindo, quem quiser puder dropar um salve aí pra gente se conhecer Ficar à vontade, dizer de onde é, o que joga, qual plataforma Quem ainda não segue o canal, puder dar um follow aí pra dar uma força Eu agradeço demais e a gente aqui faz parte de um time, que é o time do Tonanerd Tá, e pra você conhecer todos os canais do nosso time, que são quatro canais, o canal principal Na verdade o canal do Tonanerd mais o canal individual de cada um, são quatro canais ao todo Só acessar tonanerd.com barra live, que você vê todos os canais lá Beleza, obrigado demais aí pela força Eu achei que ia dar pra, achei que as pedras iam ficar caindo pra gente ir subindo Eu acho que é isso que vai acontecer aqui agora, né Se eu não morrer esmagado, tá bom pra caramba Só pedi desculpa aí galera, que eu tô meio fã, que eu tava gripado, mas tô me recuperando já Ah mano, eu tentei me enfiar ali, mas eu não sabia que ia me esmagar Na Bora, aqui é só paciência, né, difícil não, tranquilo Por isso que é maneira Aqui é só questão de paciência, não tem muito o que fazer Imaginei que tivesse algo oculto ali De novo o NPC Pra fazer de cada pedra o meu chão Como assim você de novo aqui Quem insiste em me perseguir Deixa eu dar só um follow no Pedrão aqui Tamo junto Pedrão, obrigado mesmo Irmão junto Pedrão, obrigado mesmo Irmão junto Caraca, no laço Cara, eu sempre esqueço desses Estalactite é isso? Que cai do teto Acho que estalactite é só quando é de gelo, não é isso? Vamos ver se tem um jeito de pegar aquilo ali Ah, a oferta é easy É, aqui vai ser tranquilo de pegar um cegão ali Vamos tentar ir até o boys desse mundo aqui Pra gente fechar aí na próxima Na próxima live a gente continua aí de onde parou Boa, tem um caminho escondido Ah, baú azul Recompensa desse baú é sempre muito boa Mas um coração desse eu acho que falta um, né? É, faltar um pra aumentar minha vida a máximo Vamos ver se de repente não tem algo escondido pra cá, não Seria... Aí é querer demais, né? Não Trolei Tinha que esperar, né? Não Eu crente que tinha que esperar Ah Porra, Indiana Jones Feeling, hein? Indiana Jones Feeling Bora, tela Ah, vou ignorar inimigo Não, mano Porra, na hora que eu cheguei na beirada pra pular Caiu uma estaca em cima de mim Do que eu cheguei na beirada pra pular Ou eu me queira, aproveira de cá Tá bom? . 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 quase hein é o nome da conquista é índia exatamente por causa do Indiana Jones